Ai, tadinha de você! O papai não liga pra você mesmo, né? Mas deixa, eu ligo pra você. E eu queria tanto que você falasse. Acho que o papai vai nos levar na loja e você vai aprender a falar, a cantar. Ai, eu tô tão curiosa pra saber o que você faz. É verdade, eu nunca tinha visto uma propaganda de você. Parece que você é super nova, mas a moça não quer vender porque é muito lindo. Papai! Papaiê! Ai, povo doido! Ai, eu tô inteira, Dolorita. Ai, nossa, povo doido, eu preferia ficar naquela loja de brinquedos onde ninguém me encontava. Eu ficava lá quietinho. Ai, olha a coruxa. Ai, vocês são muito fofinos. Quer saber? Eu vou cantar a minha canção. Eu sou a bonequinha Clarice e eu amo os meus animaisinhos e eu preferia estar na loja de brinquedos. Ai, que brinquedos. Ai, quem é bonita? Ai, que estilo. Ai, que lindo. Esse aqui é um brinquedo? É muito legal O que é isso, piscando? Ai, que bonito Que bichinho fofo Aqui não tem nada pra fazer Pelo menos naquela loja Tinha muitos brinquedos O que será que tem nessas casetas? O que é isso? É boneca Eu vou brincar, deixa eu ver Eu quero essa, essa Que isso? Ai, que bonito Ai, eu também quero esse bebê Esse, esse aqui Pronto, agora eu vou brincar Qual será pode ser o nome dessa boneca? Ah, não sei Só que Ai, bebêzinhos fofos Eu lembro quando eu era bebê Na verdade, eu nunca fui bebê porque eu sou uma boneca Ai Oh, que é isso? Ai, cachorrinhos fofos Ah não, cachorrinhos fofos Nossa, seu capelo é bonito Será que dá pra colocar clíter no meu cabelo? Ai, não Ai, esse bebêzinho aqui Ai, eu quero mais brinquedos Tá bom, Duda, tá bom Ai, meu Deus Eu não tenho fé que eu sou Fifa Duda, você tirou a boneca da escada? Eu não, papai Só se foi você Mas, Duda, já tá fazendo uma brincadeira isso daí Papai Não fui Papai Ah, não, Duda Eu já tô começando a ficar com medo Com medo? Eu tô começando a ficar nervoso com você, Duda Olha isso daqui Papai, mas não foi eu A cabeça tá aberta Duda, olha só Duda, você tá começando com muita mentira E eu não sei nem como que você aguenta uma boneca dessa daí Papai Você pôs pilha nela e fez ela andar? Não Olha aqui Ela nem tá funcionando Não tá, viu? Duda, olha Eu não sei Junta essa bagunça daqui Eu não quero saber dessa boneca Eu vou lá trocar ela Porque ela, pelo jeito, não tá funcionando Não, papai Você não vai fazer isso Tudo bem, Duda Eu só quero isso aqui arrumado Eu não quero bagunça Tá bom Eu vou limpar Ai, acontece as coisas e fica tudo pra mim Como se eu tivesse feito Corta LOL espalhada Nossa Nossa, quem será que foi? Só tem nós dois aqui em casa E ela? Ai, ainda tô com essa dúvida Será que eu tô vendo coisas? Papai Corre aqui Essa boneca se mexeu Meu Deus Acho que eu tô vendo coisas Você Meu Deus Não acredito Peraí Peraí Não, não, não Não chama ninguém, não Mas eu Eu sou uma boneca FIFA Por isso que eu tava se mexendo Eu quero uma mica Você quer ser minha mica? Calma aí Eu tô com medo de você Você que fez toda essa bagunça Eu tô assim, eu te ajudo Mas por que você fez isso? Meu pai não pode saber que você tá aqui Senão, ó Já era pra nós Você quer ser minha mica? Como é o seu nome? O meu nome é Clarice E eu sou a Maria Eduarda Você pode me chamar de Duda Amigas Amigas Ai, eu achei você tão bonita Eu não quis nenhuma boneca Você é a mais linda que tem É que eu não tava falando Que eu meio que senti que eles estavam mexendo em mim É que eu tava dormindo Sim, meu pai Chegou na escada, né? Desculpa É que ele é meio Estranho pra esse tipo de coisa Sim, nossa Duda, vamos lá na loja Oi, papai Vamos lá na loja Essa boneca não tá funcionando Papai, não precisa Vamos deixar ela aqui do jeito que tá Eu consigo brincar Duda, olha só Você consegue brincar com uma boneca que não funciona Ah, mas o que que tem? Duda, olha só Olha, olha Ó Ah, papai É que... Vamos lá levar ela Duda Papai, você tá vendo coisas É... Eu também Ó, Duda, faz o seguinte Eu vou lá tomar um café Depois, se você quer ficar com a boneca mesmo estragada Você fica Tá? Eu não vou nem mexer mais com ela Opa Você conseguiu Só que você tem que fingir que é uma boneca mais caída, tá bom? Ai, que ele quase percebeu Ufa É Eu tenho que te esconder É Pra minha mãe não ver Onde saiu esses bichinhos lindos? São da minha árvore de Natal Olha esse bichinho de pôr na porta Ai, que lindo E esse é o seu esquilo? Ele não é o esquilo Não Ele é tipo um ursinho Olha só esse ursinho Ai, essa casa é sua? Essa casa é minha Eu vou fazer com você? Vai Olha só como é que pisca O que é que aqui tem pra fazer? Nossa, tem muitas coisas A gente vai brincar o dia inteirinho Eu vi que você tem um quintal Tem, a gente pode brincar lá todo dia É, o meu pai não gosta que mexe muito nelas Mas eu deixo de sentir Coruja bonita Sim, ela é uma coruja muito fofa, né? Ela é macia Essa parte aí é dura Só que é linda Eu amo esse esqu... Esse... O que que é isso? Uma bola? Duda Oi, papai Olha só Vamos lá Meu Deus, Duda Eu não sei como você está tendo força Pra carregar essa boneca Segura aqui Dá licença O que que você quer fazer, papai? Eu quero pegar essa boneca Não, papai Deixa ela aqui, por favor Olha só Você já viu o dinheiro nasce em água? Não, mas... Papai, deixa ela aqui, por favor Eu vou brincar com ela Duda, olha só O meu dinheiro... Ai, não nasce em água Fui eu que falei isso Ah, então... Mas o meu dinheiro... Papai, não Olha só Não me leva Eu estou falando tudo isso, é só... Duda, eu já tomei meu café, agora vamos embora Não, papai, por favor Abre essa porta, Duda Não, eu não vou abrir Duda Não quero que você leve Duda, olha só Eu preciso que você abra essa porta Dá licença Olá, eu sou a Clarice Viu? É uma fala Então não precisa levar Vamos? Olá, posso te brincar Olha aqui, vou apertar Olá, posso te brincar Viu? Duda, ela tá com defeito Tá dando um curto seguido Não, papai não tá Olha aqui Eu não tô não Viu? Ela entende o que você fala Isso aqui tá me dando medo Parece um filme da Annabelle Ai, eu sou a Annabelle Nada Eu só parei Para Meu Deus do céu Eu não quero, viu, cara Abra o porta-malas Não, papai Olha, tá dando curto, ó Fechou curto Abra o porta-malas Olha Eu de gravação Ai, eu brincoi, meu brincoi, meu brincoi Ai, a peruca tá pinturada Peraí, peraí, peraí Erro de gravação Peraí, 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 peraí É melhor a gente continuar em um outro capítulo Ou vamos continuar? Vamos continuar Vamos colocar ela no porta-malas E aí depois a gente faz a continuação Gente, eu sou fita Tá bom Gente Gente, dá muito like nesse vídeo Já que aconteceu o erro Já aconteceu o erro de gravação, né? Agora esse vídeo merece super like de vocês Gente, e quem gostou desse vídeo Também compartilha com todos os amigos de vocês Vamos lá, Marias Vamos lá Eu vou abrir o porta-malas Só que não Vamos lá, pode continuar a cena? Vamos lá Não, papai, por favor Não é que eu vou estar em pé Pelo amor de Deus, Duda Agora é mais fácil Não é que eu vou ficar em pé Ah, tá Papai, eu vou ir junto com ela Não, Duda, deixa eu pôr assim Não, eu vou ir junto com ela Vai, peraí Papai, não Não me lava Não Ó, tira a mãozinha daqui, boneca Senão vai apertar Não, papai Por favor Tchau, gente Esqueça do like Compartilha esse vídeo com todos os amigos de vocês E o que será que vai acontecer no capítulo 3? Comenta aqui embaixo Gente, não esquece de ir no Instagram lá Que é hoje é dia Arroba hoje é dia de Marias, tá bom? E também deixa um comentário na foto lá Que a gente vai deixar um suco no coração E fecha a porta, papai Um, dois, três Um, dois, três E tchau Fecha a porta, papai Um, dois, três E tchau Não me leva Não me leva Não reparem a sujeira Não me leva Socorro Tchau Tchau